Eu gosto é de homem bruto, que manda na mulher mesmo, o meu manda em mim. Ele chega aqui em casa, mulher, vai se deitar, assistir a novela que eu vou lavar a louça. E eu tá certo, meu amor. Mulher, se deita aí nessa cama que eu vou fazer uma massagem nos teus pés. E eu tá certo, meu amor. Aqui eu obedeço o meu marido.